Olá amigos, por aqui o Elzinha Luciane Rocha, muito prazer! E você está no canal da Maria Fifi, e hoje ela está apimentada, hein? É, signos no sexo. Conheça o ponto fraco de cada signo. Olha, que tal ver como são os signos no sexo? Cada signo possui uma fantasia sexual, que é muito saudável para os relacionamentos. Descubra qual é o ponto fraco e como é o signo do seu parceiro ou parceira no sexo, para apimentar a relação. Uau! Ares O signo de Ares no sexo tem uma fantasia muito erótica, e que implica em um fogo sexual sem limite. Apesar de serem muito românticos e apaixonados, na hora da cama eles são muito selvagens e criativos. Uau! Vale ressaltar que eles gostam de estar no controle da relação, e inconscientemente, acabando levando seu parceiro ao êxtase. Signo de Touro O signo de Touro no sexo possui fantasias muito sensuais. As pessoas desse signo tendem a ser apaixonados e equilibrados, e quando amam sempre são carinhosos e se entregam totalmente para a relação dar certo. Sempre pensa no outro antes, por isso o sexo com alguém do signo de Touro promete ser incrível. E por fim, é preciso ressaltar que são muito fiéis, e que você jamais ficará entediado com alguém de Touro na cama. Ui! Gêmeos O signo de Gêmeos no sexo gosta de fantasias mais intelectuais, e que permitam estimular a sua imaginação erótica. As pessoas desse signo se entregam totalmente e acabam dependendo do parceiro. Com isso, muitas vezes a pessoa pode se sentir insegura e ciumenta. O geminiano é muito sensível, e como sua imaginação vai além do esperado, muitas vezes a pessoa vive um filme de romance com o seu parceiro ou parceira. Câncer O signo de Câncer no sexo tem como fantasia um oase cheio de aromas, sob a lua cheia e olhos sedutores. De fato, isso seria irresistível para o canceriano. Ele é muito sonhador e usa muito sua imaginação. Na cama, ele busca o tradicional, mas sempre buscando prazer para os dois. Quem é de câncer é capaz de fazer tudo quando está apaixonado, e ao mesmo tempo é o amante mais quieto de todos os signos. Leão O signo de leão no sexo busca despertar admiração, sempre focando em se admirar o que vê no espelho. Para ele, o orgasmo é pensar que é o centro das atenções. Ele quer dominar e, ao mesmo tempo, deixar que o outro domine. Com sua imaginação, ele pensará em várias ideias para satisfazer o outro. Isso é bom! Virgem O signo de virgem no sexo é um grande talento e possui uma imaginação sexual muito fértil. Para o virginiano, a fantasia é o roteiro de um filme erótico. Os virginianos são excelentes amantes, são pessoas que se preocupam com o outro e sempre buscam dar prazer para o parceiro. O signo de libra no sexo gosta de ser cortejado e que toda a atenção esteja sob a pessoa. Para ele, a fantasia também é encontrar o parceiro perfeito. O libriano é muito amoroso e apaixonado e sonha muito com um par ideal. O libriano gosta muito de prazer e desfrutará muito quando for atenção sexual. Porém, não deixe que o sexo se torne rotina com essa pessoa. Escorpião O signo de escorpião no sexo gosta de criar uma atmosfera erótica, fazendo uso de sua imaginação. A pessoa de escorpião é atraída por mistério, pelo desconhecido e é considerado o signo mais sexual. Quem é de escorpião é um amante extremo e muito apaixonado. Para ele, o sexo é pelos olhos, visto que é muito visual. O signo de sagitário no sexo é muito apaixonado e gosta de agradar o outro, mas ama a liberdade. O sagitariano é sensível ao toque de carícias. Além disso, sagitário é um dos signos mais ardentes e apaixonados. Se o parceiro souber como lidar, o grau de sexualidade só tende a aumentar. O signo de capricórnio no sexo se fantasiar a relação tem como resultado encontros muito apaixonados e intensos. O capricorniano ama experimentar coisas novas. É o que excita ele. O signo de aquário no sexo possui fantasias naturais de cada pessoa, de cada sonho vivido por ela. O aquariano gosta de experimentar e fantasias são uma forma de colocar isso em prática. O aquariano gosta de flertar e na hora do sexo é relaxado. E busca o momento certo para agradar o parceiro. Ele foca em aproveitar o momento. O signo de peixe no sexo é muito atraente por causa de sua boa imaginação e sensibilidade. Sendo assim um signo muito sensual, a pessoa de peixes não gosta daquilo que o faz voltar para a realidade. Se está com o pisciano entendiado, o jeito é explorar recursos sexuais mais íntimos. Se quiser que ele tenha prazer. Então, gostou de saber um pouco mais sobre o seu signo? Então inscreva-se, curta, compartilhe e ative o sininho para receber mais novidades no canal da Maria Fifi. Por aqui, a sua amiga Luciene Rocha vai ficando. E aproveite com sabedoria, hein? Até o próximo! Tchau!